Nerdinhos e a todos os fãs de jogos, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje nós temos notícias pra vocês. É um Stealth Nerf, aquele nerfzinho que vem silencioso, que vem escondido pela Infinity Ward. A gente sabe que a empresa não revela nos patch notes todas as mudanças, sobretudo essas mudanças que vêm dentro do jogo depois do grande patch da Season, coisa e tal. Enfim, o que eu tenho pra noticiar pra vocês é que o nosso querido gripe de mercenário, o nosso querido empunhadura de mercenário foi nerfada e como consequência disso, indiretamente, todas as submachine guns, todas as submetralhadoras do jogo sofrerão e também os rifles de assalto que usam empunhadura de mercenário. Essa notícia vem através do True Game Data, do desenvolvedor desse site aqui que é o Unforgiven, né? Vocês já viram eu usando esse site várias e várias vezes, TrueGameData.com, eles fazem um trabalho excepcional, eles testam exatamente todos os status do jogo pra que você possa se beneficiar, uma vez que a Infinity Ward não libera os status sobre as armas, as empunhaduras, os acessórios. Nada do jogo é liberado pela empresa, é liberado de uma forma muito insuficiente, incompleta, tá? Nos patch notes. Então, esses caras testam para a gente. Sigam aí nas redes sociais, acessem o site TrueGameData e eles também têm um canal no YouTube chamado TrueGameData. Então, quem vai trazer essas informações pra você são o pessoal do TrueGameData, em específico o Unforgiven, que já apareceu nesse canal outras vezes e, cara, ele faz todos os testes precisamente. Então, aqui tá ele testando pra gente, eu trago um pouquinho do que ele falou em inglês, que é o seguinte. A empunhadura de mercenário, a última vez que ela foi mexida, foi depois do nerf do Sem Coronha, né? O Sem Coronha praticamente deixou de existir pras submetralhadoras e pras submetralhadoras não ficarem tão fracas assim, a Infinity Ward pegou outra peça de acessório, que era a empunhadura de mercenário e deu pra ela velocidade de movimento. Dessa forma, as submetralhadoras ainda ficariam viáveis e interessantes. Porém, esse acessório ficou forte demais, usado praticamente em toda arma que você poderia utilizar, a empunhadura de mercenário, ela deveria ser usada, né? A empunhadura de comando é boa também, é uma opção interessante, mas deixa a sua arma muito lenta, né? Então, salvo ali as opções que você tem pra usar a sua arma de super longa distância, não valia muito a pena você usar essa empunhadura de comando. Enfim, agora a empunhadura de mercenário está nerfada e conforme os valores que o Unforgiven testou aqui, nós vamos mostrar, né? Ele está com 60 Hz, ele começa a medir do ponto que ele marcou ali até a bandeira a 60 Hz pra ter bastante condição de referência. Ela foi nerfada e agora está equivalente à empunhadura Ranger, né? A empunhadura Ranger, a empunhadura de operador, enfim, que está perdendo 1% de velocidade de movimento em relação à sua arma que não tem empunhadura. Então, todos os créditos aí pro Unforgiven e pro site True Game Data e pro YouTube True Game Data, esses caras saem com as notícias na frente, esses caras noticiam tudo, esses caras são os que revelam realmente o que é mudado por baixo dos panos no jogo. Então, sigam o Unforgiven e sigam True Game Data pra que vocês tenham acesso, caso você seja um falante da língua inglesa, vocês podem ter acesso diretamente a todas as minúcias, a todos os resultados, como os testes são feitos, né? Então, aqui está o Unforgiven explicando pra gente como é feito e trazendo também os resultados sobre o que foi mudado. Sem isso, a gente simplesmente ia continuar usando a nossa empunhadura de mercenário sem considerar outros fatores. Ela é muito boa para a submetralhadora por adicionar controle de recuo, a precisão de tiro livre que a submetralhadora usa pra caramba e tinha velocidade de movimento 3.7, é mais velocidade de movimento do que você conseguia com o Sem Coronha. Agora, essa opção não existe mais, as submetralhadoras ficam um pouco mais fracas e isso abre ainda mais espaço para, por exemplo, jogadores que gostam de ruxar usarem escopetas, como, por exemplo, a Origin 12, que está dominando o nosso servidor sul-americano. Enquanto a Origin 12 não incomodar a galera no servidor norte-americano e em outras partes do mundo, a Infinity Ward não vai dar muita atenção para isso, até porque eles consideram somente o jogo ali na América do Norte, na Europa, talvez, em algumas regiões da Ásia. Infelizmente, a América do Sul, ela é deixada de lado. Deixe aí seus comentários o que vocês acharam desse nerf. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Muito obrigado ao One For Given e ao True Game Data, mais uma vez, por trazerem essas informações quentinhas para a gente. Um beijo do ogro. Até a próxima. Música Música Legenda por Sônia Ruberti